A Judiciária esteve cá em casa. Revistou as tuas coisas. A letra do poema não é a da vida. Eles suspeitam de alguma coisa. O que é que se passa? O filho da juíza, Ana Martins, não dormiu em casa na noite do crime. Se a idade quer sangue, não interessa de quem? Primeiro a tua força. O que interessa de facto é saber se se pode atribuir o crime aos rapazes. Eu tomei hoje uma decisão que talvez seja o maior erro da minha vida. A CIDADE NO BRASIL